Alô, pessoal, eu sou o Sérgio Reza, o atual presidente da Associação Comercial aqui de Sorocaba. Acho muito importante que eu possa falar um pouquinho, né, porque a associação foi fundada há quase 100 anos, não? Ela será centenária daqui a uns dois anos, mais ou menos. Ela foi fundada para quê? Para que os empresários daquele tempo, os chamados comerciantes, aperfeiçoassem a sua técnica de comerciar. Essa palavra pode parecer estranha para nós, porque é uma palavra antiga, hoje se fala muito mais em comercializar. Comercializar é você vender um objeto, ou alguns objetos. Comerciar é você fazer um empreendimento para vender objetos, ou para produzir objetos. E por que ela foi constituída? Eu volto um pouquinho. Ela foi constituída exatamente para que os nossos associados empresários sorocabanos, do comércio, da indústria, enfim. A tela de cultura, antigamente, era muito importante nisso. Para que eles aprendessem novas técnicas, para que eles discutissem nas reuniões cidades que se faz regularmente aqui, o que cada um aprendeu de fazer melhor e traga a sua experiência para todos os outros. Hoje, as formas de se discutir isso, as formas de você levar ao conhecimento da opinião pública, como nós estamos levando agora, essa minha fala, elas mudaram pouco. Elas são muito mais rápidas, muito mais fáceis de chegar ao conhecimento das pessoas. E essa facilidade faz com que a importância empresa e a responsabilidade da associação seja cada vez maior. O meu apelo, o meu oferecimento é para que vocês desfrutem e aproveitem o que a entidade investe em treinamento, investe em novas discussões, novas propostas, trazemos pessoas aqui que podem perfeitamente nos ajudar a todos a sermos melhor naquilo que fazemos.